O Senhor teu Deus os lança fora e diante de ti não fales no teu coração dizendo Por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para o possuir Porque pela impiedade destas nações é que o Senhor as lança fora e diante de ti Amém? Aleluia! Aleluia! O que a gente entende aqui de Deus é que primeiro nós temos que passar o Jordão O Senhor nos convida a passar o Jordão Quer ter vitória? Passa o Jordão Amadece o Senhor Tem que obedecer ao Senhor para enfrentar os gigantes O Senhor está dizendo que quando vocês passarem o Jordão vai ter gigante Não pense que a luta acabou não, vai continuar E não pense que depois que você vencer, que foi a sua força, que foi a sua sabedoria Que foi porque você é um homem justo Não É porque eu estou dando Porque Deus diz, eu vou na frente como o consumidor Realmente os gigantes são grandes, são homens fortes Cidade fortificada até os céus Mas é eu que vou dar poder para você destruir Aleluia! Aleluia! Deus está dizendo, quando você está vencendo ou quando você está enfrentando a glória do Senhor Por mais que o gigante é alto, por mais que ele está fortificado, as muralhas Mas o Senhor vai fazer ele cair por terra E a honra é do Senhor Aleluia! Então passa o Jordão porque o Senhor vai abrir as portas O Senhor vai te dar a vitória Em nome de Jesus Senhor nosso Deus e nosso Pai Neste momento levantamos a nossa oração Diante da Tua presença Porque o Senhor é grande O Senhor é glorioso O Senhor é um fogo consumidor Que vai consumindo todo o mal Vai quebrando as muralhas Senhor Olha para o Mateus O Senhor sabe que a fé dele está no Senhor Mas não sabe a situação que ele está vivendo Que ele está passando Mas ele sabe que é o Deus poderoso Ele sabe que toda coisa quer Então o Senhor é um socorro Então nós pedimos que o Senhor Deus venha estar com ele Que o Senhor Deus venha ter misericórdia Senhor Que o Senhor Deus venha acalmar a mente dele Que o Senhor Deus venha ensinar a ele A passar o Jordão a saber E quando ele passar Não foi ele por entendimento Mas foi pelo poder de Deus na vida dele É o Senhor que nos capacita É o Senhor que nos ensina O Senhor diz para que nós não vieram nos estribar Nos nossos próprios entendimentos Para que nós não venhamos achar Que nós temos força para vencer Porque o Senhor é a nossa força O Senhor é a nossa fortaleza O Senhor é aquele que destrói os nossos inimigos Então entra com providência Senhor Entra com providência nessa batalha Senhor Não sei qual batalha está passando Não sei qual batalha você está passando Mas eu sei que a honra e a glória do Senhor Porque o Senhor vai te dar a vitória Continua confiando no Senhor Porque o Senhor é a nossa força Aleluia Jesus Graças a Deus Amém